Oi gente, eu aqui de novo? Ai, coçou aqui, peraí, ó, minha mão tá limpa, tá? Eu aqui de novo. Então, esse é o segundo vídeo, depois que a gente falou sobre a evolução, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as ideias de Lamarck, que foi o primeiro cara a tentar explicar como é que a evolução acontecia. Lembrando que os métodos de Lamarck não eram científicos, então ele tentou defender, explicar esse processo evolutivo de transformação dos seres ao longo do tempo, mas ele não se baseou muito em fatos, nem experimentos, eram mais ideias. Eu acho que é assim, pelo que eu olhei aqui, mas... E aí a gente sabe que as coisas que ele disse realmente não é assim que acontece, mas o cara tentou e tem muita gente que não questiona a evolução, só que na hora que vai tentar explicar os processos evolutivos, cai nos mesmos erros de Lamarck, por isso que é muito importante que a gente estude Lamarck e que a gente perceba quais foram os erros da ideia dele, porque é muito fácil a gente pensar igual a ele, em alguns casos. E aí, então, a gente viu que Lamarck tentou dizer assim, ó, quando os seres usam alguns recursos do corpo, essas estruturas se desenvolvem e quando eles não usam essas estruturas atrofiam. E aí, isso é muito fácil de a gente perceber por que ele chegou nessa conclusão, né? Se você vai à academia, o fato de você fazer exercícios repetidos, você acaba desenvolvendo os músculos que você mais usa e você atrofia os músculos que você menos usa. Então, faz sentido para alguns aspectos, principalmente quando a gente fala de músculos. Quando você usa aparelho nos dentes, também é um ótimo exemplo, porque o fato de você colocar ali o ferrinho e ficar constantemente puxando aquilo numa direção, você, de fato, modifica aquilo ali pelo uso e desuso. Se a gente pensar naquelas tribos africanas, onde as mulheres colocam as argolas no pescoço, o pescoço realmente dá uma alongada. Então, faz sentido para algumas coisas. Só que se você ficar empurrando o teu nariz, porque minha avó faz isso, ela fala que o nariz dela é grande, gente, o nariz dela é lindo. E aí, ela fica lá, não, vou empurrar meu nariz, porque meu nariz é grande, não sei o quê. O nariz não vai diminuir de tamanho, porque você fica apertando, né? Então, faz sentido em alguns aspectos, não faz na maioria dos aspectos, mas a gente entende. Ele propôs isso daí, pessoas muito antes da genética, ó, 1809. Então, faz sentido. Faz sentido algumas pessoas pensarem assim, né? Mas, enfim. E aí, a segunda lei é porque a gente falou assim, quando a gente fala em evolução, a gente não está olhando para o indivíduo. E a primeira lei diz respeito ao indivíduo. A segunda vai explicar como é que isso se espalha na população. Então, ele vai falar, ó, tudo aquilo que foi desenvolvido pelo uso e tudo aquilo que foi atrofiado pelo desuso é passado para a geração seguinte. E aí, com isso, então, ele conseguiria explicar os processos evolutivos. E aí, para Lamarck, tem assim, ó, o pulo do gato. Quer entender que, para ele, as coisas aconteciam muito direcionadas. Então, assim, ó, os seres estão adaptados. Aí, acontece algo e o meio muda. Como o meio mudou, o ser vai mudar o jeito como ele interage com esse ambiente. E aí, ele passa a usar algumas estruturas que se desenvolvem mais, deixa de usar outras estruturas que atrofiam, e isso é passado para a geração seguinte. Então, você tem que perceber que, para Lamarck, tudo começa com o meio mudando. O meio muda, o ser vivo muda também em resposta às mudanças ambientais. E aí, por isso que eu coloquei bem destacado em vermelho essa frase aqui. E aí, então, para ele, ó, as espécies mudam ao longo do tempo em resposta a uma necessidade que foi imposta pelo ambiente. Então, você tinha aves de pernas curtas. E aí, o meio ficou alagado. Agora, esses organismos não podem molhar as pernas do popô. Aí, as aves começam a ficar nas pontas das pernas. Por conta desse esforço, as pernas aumentam de tamanho. Por que elas aumentaram de tamanho? Porque o ambiente ficou alagado. Então, foi o ambiente alagado que fez com que as pernas aumentassem de tamanho. Esse é o pensamento de Lamarck. Hoje, a gente sabe que não é assim. Então, ele vai falar lá. Tá vendo? Olha que bonitão. O meio muda. E aí, o organismo usa os negócios. Não usa outros negócios em resposta a essa mudança ambiental. E aí, essas modificações são passadas para a geração seguinte. Primeira lei, segunda lei. E aí, a população como um todo fica adaptada. E aí, então, para Lamarck, é um meio que vai provocar mudanças nos organismos visando a adaptação. Muito legal, né? E aqui eu coloquei mais um slide para a gente finalizar, então, essas ideias de Lamarck. Então, eu gostaria que você lê esse e veja se faz sentido isso daí para você. Tá, mas aí você pausa para ler, tá? Eu não vou ficar te esperando, então eu já vou aqui discutir. Ó, então veja aqui para Lamarck o meio ambiente é muito importante. Porque é o meio que vai comandar toda a evolução. Para Lamarck é o meio que vai direcionar a evolução. E aí, você vai conseguir perceber, depois quando a gente começar a comparar, que muitas vezes as explicações Lamarckistas para o processo evolutivo sempre tem lá a palavra para, indicando essa finalidade. Então, para Lamarck, os organismos se modificavam para um fim específico. Ele vai falar que a evolução é toda finalista. E a gente sabe que não é. Só que a gente só sabe isso porque hoje a gente entende as mutações e tal, graças à genética. E a gente sabe que as mutações, elas não acontecem com uma finalidade. Elas são casuais e aleatórias. Então, graças à Mendel e à genética, hoje a gente sabe disso. Mas Lamarck não sabia. Então, ele achava que tudo acontecia meio que de propósito, sabe? O meio mudou e aí o fato do meio ter mudado levou os seres a mudar. E aí é isso. Então, a gente vai parar por aqui, esses pensamentos de Lamarck. E a gente continua no terceiro vídeo falando sobre Tarp.